A minha sogra montando o caminhão, ó. Caralho, que rabeta, hein? Caralho, ó. Caminhão. Rabeta no caminhão. Tá solteira, hein? Esse escapamento aí é grande, hein, meu? É uma escane essa porra aí? Eu já dei uma dica, tá solteira. É, não. Minha sogra todo dia peidou na privada e levantou a tampa da caixa d'água. Foi sensacional. Não, monta pra câmera. É, senti ele... Na sogra, olha o tamanho da bunda da sogra. Vai se peidar no berrante e vem boi do Mato Grosso, cara. Montando o caminhãozão, né? É, o cara. Fudida. É, e o outro dá zoom pra ver o cu da sogra. Que horror, pra ver o caminhão, ó. Deu zoom no cu da sogra. Pô, ela tá no Mato Grosso aqui. Tratorzão, ó. Pode ser. Aí, bola. Só porque passou um trator e tá no Mato Grosso? É. É, porque em salto de tudo tem trator. Não, e a nova lei... E a Giovana, quando era criança, cara, as viagens dela eram tudo em caminhão. Ó, ok. Lá vai ela. Chique, hein, meu. A Giovana, quando era criança, as viagens dela... Eu só conhecia o Brasil todo com caminhão, velho. Porque aí levava cegonha. Mas ela é cega? Ficava cegonha. Ela tá de Juliette. Ela é cega. Ela é cega? Ela tá de Juliette. Dêina. Ficava ceguanha. Ela tá de Juliette. Gente ele era o desvoldo... Legenda Adriana Zanotto